De volta aqui na TV Mar, programa Conectando. Quero agradecer a Média e Rádios, Complexo Médico Hospitalar, que fica na Gruta de Luz. Olha, na Média e Rádios você encontra um parque de diagnóstico por imagem completo. Você encontra centro de tratamento de câncer com técnicas avançadas e hospital geral para cirurgias, internamentos. Algumas pessoas confundem achando que o hospital da Média e Rádios é um hospital exclusivo para tratar câncer e não é. É um hospital especialista em câncer, porém para tratar doenças em geral. Internamentos, cirurgias, na Média e Rádios você encontra. Média e Rádios e você juntos pela vida. Estamos juntos também com a Agência Paradais. Você que está precisando fazer um site, uma página de captura, um gerenciamento bom, agenciaparadais.com.br. E estamos aqui no Peti Sucre gravando esse programa que hoje estou recebendo essa amiga, que eu sinceramente gosto muito de ser amiga dela, essa cabeça pensante, empreendedora nata, que faz um excelente trabalho à frente da Aliança Comercial, Andréa Geraldo. Andréa, segurança no centro, como é que está, porque eu vou precisar dizer o seguinte, viu gente? Eu sou frequentadora do centro da cidade. Tem muita gente que fala coisa que não existe, né Andréa? O centro é um lugar tão agradável. É isso mesmo, é isso que a gente busca com as parcerias. Então essa semana é uma semana bem movimentada, então tivemos sim o apoio da Polícia Militar efetivamente, porque a gente quer construir isso para todas as pessoas que estejam presentes no centro, não só apenas que existe a segurança, mas que vocês se sintam de fato realmente seguros. Então tivemos também, buscamos parcerias para que nessa semana, essa semana o centro não fosse apenas um local de compras, e sim de lazer, de entretenimento. Então buscamos sim apoio através de Fé Comércio, Sesc, Senac, para que se fosse colocado, né, prestação de serviço para a população, para construir realmente esse ambiente, para que as pessoas fiquem bem à vontade, que vá para o centro da cidade, que estamos ansiosos para receber todo mundo. É experiência centro da cidade, na verdade. Não é só uma ida para fazer uma compra, você vai ter uma experiência diferente. É isso que a gente realmente está proporcionando, né, e assim, um canal de comunicação, você, essa super cliente do centro, frequentadora do centro, a gente precisa realmente, o centro precisa desse apoio, dessa propaganda positiva, que de fato, realmente o centro, ele é, ele é o maior centro de compra do nosso estado, e onde existe o maior mix de loja do nosso estado, é o maior centro empregador do nosso estado, e ele precisa ser tratado dessa forma, né, com essa valorização que a gente busca sempre. E nesse Dia das Mães, assim, essa grande data, essa data tão esperada por todos nós, a gente busca, né, além da valorização da pessoa, da mãe, né, que a gente deseja muito, que no dia 8 de maio tenha o abraço, tenha o beijo, o respeito, o reconhecimento, mas a gente também, no começo, a gente deseja que tenha bastante presentes. Isso, e no centro é bom, porque tem presente de todo tamanho, né, a pessoa encontra lá. O André, eu gostaria que você repetisse os parceiros, porque quando a gente fala em experiência, gente, é o que a gente quer viver. A gente não quer ir lá no centro, só entrar numa loja, comprar uma coisa rapidinha e sair. É bom a gente lembrar daquela época que ia passear no centro, né? E aí, quando ela fala em parcerias, você vai vivenciar coisas interessantes que irão ajudar. Às vezes, vai o marido e a esposa. O marido não gosta muito de estar lá dentro da loja comprando, só se for algo do interesse dele. Aí, ele já pode estar aproveitando aquelas outras coisas que tem no centro, né? Além de um lanche gostoso, que eu sempre gosto de lanchar lá no centro, mas fala esses parceiros de novo, André. Olha, os nossos grandes parceiros, especialmente, que estão nos apoiando no Dia das Mães, além da Polícia Militar, que é fundamental a gente buscar, né? Oferecer essa segurança para o centro. Estamos também com a Ronda do Bairro, especialmente com sua banda, oferecendo uma musicalidade, né? Uma música de qualidade. E também, né? Com a Fé Comércio, através do SESC, o SENAC, que vai nos ofertar atividades lúdicas no centro, aferição de pressão, a prestação de serviço para a comunidade. Então, assim, o centro coloque um sapato bem confortável. Vá para o centro sem hora de querer voltar para casa. Circule todas as lojas, porque eu tenho certeza, além de grandes experiências que vocês irão encontrar durante aquele calçadão imenso, certamente você vai encontrar um presente para a sua mãe que ela vai amar e que, com certeza, vai cair muito bem no seu bolso. Certamente. Temos essa certeza e é isso que a gente busca. O André, vamos falar um pouquinho a respeito de geração de empregos. O centro da cidade, ele gera uma quantidade muito grande de empregos, né? Isso. O centro da cidade de Maceio, ele é o maior centro de emprego do nosso estado. E nós passamos, né, durante toda a pandemia, infelizmente, tivemos que reduzir o quadro de funcionário para que a gente pudesse ultrapassar da melhor forma possível. E a gente está muito confiante nesse mês, a partir agora do Dia das Mães, essa data que vem nos ajudar em muito. A gente acredita, sim, que o comércio, ele pode contribuir com essa estatística, assim, que é triste para o nosso estado. A gente acredita, sim, que no segundo semestre o comércio vai empregar muitas pessoas e até o final do ano a gente colabora muito com essa estatística, tornando ela muito mais. Uma reversão, né? Isso mesmo. Olha só o que a gente está falando. Então, olha o quanto é importante a sua contribuição. Você que está aí do outro lado, né? A responsabilidade que nós temos com essas coisas. Eu visualizo assim, o quanto eu sou responsável? O que é uma geração de emprego? Geração de emprego vai interferir na vida de todo mundo. Às vezes, você não é um empregador, mas você é alguém que alavanca a venda de um empregador, não é? Isso. E aí, quando o comércio movimenta, tudo movimenta. Tem gente que não tem essa visão, né, André? Isso mesmo. Mas quando o comércio, ele é movimentado, tudo movimenta, tudo anda melhor, não é? As pessoas têm emprego, as pessoas têm condições de trabalhar, de adquirir o que querem. Quer dizer, quem não tinha condição de dar um presente no dia das mães, hoje já está conseguindo, já pode ir ao centro da cidade, já pode fazer uma compra do tamanho que achar necessário, que puder, o que é muitíssimo importante, tá? Mas agora eu quero falar rapidinho com você. Antes da gente terminar, eu quero falar com você a respeito de trajetória. O que você falaria hoje para o empreendedor? Eu gosto muito de trazer aqui no programa essas oportunidades para o empreendedor, para quem está querendo empreender. Qual o conselho que você daria? Você que já falou no início do programa, da sua trajetória, não é? Empreender não é fácil, não foi, não continua sendo fácil, né, André? Exatamente. Empreender é isso, é você estar sempre à busca de novos conhecimentos, né? Quando a gente entende que já sabe de tudo, o negócio está muito bem, eu já sei de tudo, é nesse momento que você realmente... Começa a descer a ladeira. Então, assim, o conselho que eu dou é que nós, né, os comerciantes, quem vive do comércio, que vive de vendas, que realmente busque a parte tecnológica da empresa, que mergulhe muito nessa área digital, porque é a nossa maior vitrine hoje. Então, assim, os maiores investimentos é isso. Você falou da história da sacoleira e é realmente isso. As coisas chegam até as casas das pessoas dessa forma. Não a sacola física, mas essa sacola virtual, né? Hoje a gente vê a gente fazendo os provadores, né? Mostrando as roupas dentro dos provadores chegando na casa das pessoas. Então, assim, é esse o caminho. Sempre ache que você tem que aprender, que você tem que buscar novos conhecimentos, porque é muito dinâmico, né? A realidade muda muito e a realidade, ela tá lá fora e você tem que acompanhar. Não adianta você cuidar do seu negócio apenas do batente pra dentro. Enquanto você não entender, né? Toda a questão macro, a questão externa, você vai ali achar que eu já sou comerciante há tantos anos, eu sempre fiz certo, por que agora não tá dando? Então, assim, buscar não é o olhar no cliente, é você buscar qual é o olhar do cliente, o que é que o meu cliente quer, o que é que ele deseja de mim, o que é o tipo de serviço, o que ele quer agora. Então, assim, é cada vez mais você entender qual é o olhar do cliente, o que é que ele busca e, assim, ser um estudioso incansável, né? Dessa dinâmica aí maluca e que eu sou tão apaixonada. Tem apoio? Você fala em conhecimento, em construção de conhecimento, novos conhecimentos para enfrentar, para atender, vamos dizer assim, novos conhecimentos para atender novos anseios, novas necessidades. Quando a comunicação e a tecnologia mudam, então todo o comportamento mudou, não é? A vitrine agora tá dentro de casa, como ela falou, o provador, tá no provador da loja, mas tá entrando dentro do quarto da pessoa. A pessoa já tá se imaginando lá no espelho, entrando naquela roupa que você tá mostrando. Exatamente. Tá no intervalo do almoço, no trabalho e tá mostrando pra amiga a roupa que já vai comprar no final de semana, né? Então, assim, mudou muito. Existe algum trabalho feito pela Aliança Comercial para ajudar nesse conhecimento, ajudar nessa construção, nesse novo formato? Sim, nós temos também, né, o SEBRAE, que ele é um órgão que ele busca isso, né, acompanhar e oferecer aos comerciantes, ao varejo em geral, tudo que acontece. Então, através de grandes consultores, dia 22 de maio teremos um grande curso lá em palestras e consultoria na própria Aliança, ofertando para os comerciantes, né, o que existe de novo de tecnologia, situando, né, como é que tá o varejo internacional, inclusive, através de grandes cursos, grandes consultores e é isso que a gente vai buscar. O SEBRAE, né, tem essa porta aberta com a gente. Então, dia 22 teremos um curso na Aliança Comercial, colocaremos a partir de segunda-feira, depois do Dia das Mães, as inscrições serão gratuitas para que a gente possa entender melhor como é que anda essa dinâmica do varejo e procurar, né, como é que faço para acompanhar tudo isso e ser bem-sucedido. Olha que coisa boa, gente. Então, parceria, né, continuando com essas parcerias, com essa busca, porque o que que acontece? Quando você pega na mão do outro, você vai adiante, né, então, na verdade, olha que trabalho bacana esse de possibilitar, porque tem gente que fica assim, nossa, eu preciso aprender algo mais, mas aonde eu vou buscar esse algo mais? Então, tá aí a Andréia nos falando que a Aliança Comercial, preocupada com isso, está possibilitando também, não é, esse avanço, esse crescimento. Querida, eu quero agradecer a sua presença aqui, quero desejar vendas, né, eu acho que para um empreendedor, para um empresário, não tem nada melhor do que a gente desejar saúde em primeiro lugar e vendas, né, muitas vendas, não só no dia das mães, mas em todas as outras datas, dia dos namorados e em semanas normais, que não tenham datas comemorativas, porque a gente vai lá no centro, na verdade, para buscar não só o presente, a gente vai buscar aquelas coisas que a gente usa no dia a dia, as coisas que a gente precisa no dia a dia, é muito amplo, não é? O mix de lojas no centro, ele é muito amplo e ele nos possibilita isso. Isso, e eu quero agradecer duplamente você, primeiro, desse espaço aqui que está sendo aberto, e agradecer você também como cliente, né, porque você é genuinamente cliente do centro, a gente se encontra muito lá no centro, e eu quero muito encontrar você também agora, essa semana aí, já, do Dia das Mães, e sempre lá, para a gente tomar um cafezinho lá, bater um papo e falar um pouquinho mais de varejo, Adriana. Não tem dúvida, quando você pensa assim, isso que eu estou querendo, no centro tem. Ah, com certeza, certamente, de certeza tem. Não é? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, meu amor. Beijo grande, e parabéns pelo Dia das Mães. Parabéns, parabéns. Conversa de amigas agora no final, né, gente? Muito obrigada você aí, com a sua audiência, então, eu quero desejar um feliz Dia das Mães também, para você que é mãe, você que ainda não é mãe, prepare-se, lá no centro tem tudo o que você está precisando, inclusive para arrumar seu paquera, seu namorado, construir sua família e ser mãe. Beijo grande. Oferecimento Medi Rádios e você, juntos pela vida.